E aí meninas e meninos do meu canal tudo bem com vocês eu espero que sim mano para quem não conhece eu sou o James trazendo mais um gameplay de Ark survival evolved galera estamos de último ensauro o time eu não sei direito nome dele não gente mas aí vamos dar início a nossa aqui em frente hoje como vocês podem ver estou naquela partezinha que eu e também tem um giga mano ó caraca mano bora ajudar esse rex aí velho eita mano caraca velho eita mano como eu vou ajudar o rex aí se eu atacar eu vou acertar ele velho não só morrer velho tá bom é o rex senhora não sei agora é minha missa é fora é fora eu não sou da fãs são os carnívoros ai bando eu tô meio louco eu sou da fãs são os carnívoros não vou deixar você estar fora dessa fora cai fora Eita bem, caraca velho, muito forte 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 velho, tem uma última vez uma vez. Fora! Como eu falei né, como eu gostei de mais memórios, essa usa está muito ótima para mim. Quem é maior que eu, vou levantar aqui e me deu uma corrida. Caraca que é muito fundo, olha me procurando. Caraca, vai na água. Ih, estou sem engolador chegando. Não me deu a dança? Não. Eu confio. Estou preso, vei. Vai, vei. Não posso deixar ele sair vivo não. Seja na terra, seja na água, fure onde for você vai morrer. Seja por aqui. Consegui. Venha seu giga. Venha. Ih, que doido. Eita, vei. Subiu. Ai. Está fora, vei. Meu Deus do céu, vei. Eu ia me pegar, se você puder. Hahaha. Eu não gosto desse botão nele, vei. Doido. Ah, isso vai fora. Uh, venha. Vamos correr mais rápida. Caraca velho, ele não existe, velho. Eita! Fora velho! Não! Não! De novo não! Ah! Fê! Não! A agulha fica baixando no bobão! Ah! Não! 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 A água de novo! Ai mano, tenho que ir para... Ai minha voz não te estranha! Deixa eu subir aqui! a nossa velha então tinha um titã listado naquela alguma coisa não é tão caro a fórmula fora caraca velho nossa me parece muito tirando titã velho juravam-se tirando titã meu deus do céu ele tava matando alguém viu aquele cara e aí o chão não puxaram caraca velho eu gritei escorreram mano venalvo 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 olá velho ó grita de novo ah não conseguiu quando eu troco o chão aqui velho que isso é que eu vou gritar com esse dedo poma e mais outro aqui o 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